Primeiramente, queria me associar com as indicações de todos os vereadores. Também hoje, como na sessão passada, já toquei no assunto, entrei com a indicação, que seja colocado, eu acho de muita importância, na linha ferro ali, próximo ao Macaco, que seja colocado um semáforo para os motoristas, tanto o ciclista também, o pedestre. Porque quando a gente vê o trem, já está aí em cima, o Rio do Belém. E vem acontecendo, aqui é um pedido dos moradores que moram ali perto daquela região. Vêm acontecendo vários acidentes naquele local, infelizmente alguns tendo morte, e a gente faz aqui o apelo que seja colocado pelo Estado, junto com o Poder Municipal, seja colocado esse sinal lá, para sim dar mais tranquilidade a quem trafega naquele local. É o pedido aqui dos moradores daquela região. Também recebi várias reivindicações, reclamações de amigos impuenses, de moradores impuenses. Na rua Florinda, Guilhermino, eu acho que o Ivo Souza conhece muito bem, atrás da Coca-Cola, dois moradores lá me mandaram mensagem e outro, eu estava na rua e ele me parou, pedindo para a revista de que lá pela nossa rua, pelo nosso calçamento, que foi prometido, e até agora nada, que a gente sai de casa e está na lama, atrás da Coca. E o vereador Zeca Rufino, o Gleição conhece também muito bem, mas a situação crítica é atrás da Coca mesmo, está sério mesmo. lama lá mesmo, que o Zeca passou lá com o prefeito, ele viu a situação que parece urgente. Também estive andando ali na Rússia Canudos, muito conhecido, por sinal, ficou muito boa, aquela, a gente pode chamar até de avenida, sinalizada e tudo, mas na terça passada, deu aquele trovão, não foi? E vários moradores me reivindicaram, a vereadora Leste, que conhece muito bem o Ivo, você também, Zeca, que está quase sete dias, seis dias, sem os postos todos apoiados. Obrigado, Renato, uma parte, colega. Inclusive, eu ia abordar esse assunto hoje, mas agora, tardzinha, eu passei lá e vi o pessoal da empresa. Eu acho que era para ajeitar. Obrigado pela parte de vocês. Outra reivindicação, como o vereador Elza Fran, acho que foi o Elza Fran, foi o Monga, pois não, Ivo? No Nato, também, eu queria ter a mesma sorte e também fazer o pedido, também, já fiz, pessoalmente, ao Tião, ao Gilvan, com relação à recuperação das luminárias lá da comunidade Engenho e Dois Riachos. A nossa amiga Margarida, que com certeza vai ouvir aqui, só vive nos cobrando isso aí, pedindo que a gente faça esse pedido aqui para ela, ali próximo da igreja do Engenho também, naquela outra parte do Riachos, está tudo no escuro, e ali perto do posto de saúde também. Então, eu estou aqui também falando, o presidente está aqui nos ouvindo, e eu espero que ele também dê essa forcinha lá para que a gente possa ter essa recuperação dessas luminárias o mais rápido possível. É só trocar as lâmpadas queimadas. Muito obrigado. Obrigado pelo Apache. Acho outro assunto que eu queria falar, acho que o vereador Monga tocou no assunto, do sinal. Não foi, irmão? Foi você ou foi, Elisafran? Foi você, né? Joaquim, só... Aí, também, eu acho que o sinal ali, os dois sinais, bem no centro mesmo, próximo à Praça de Iracema, tem mais de um mês, quase dois meses, que está totalmente apagado. Graças a Deus que ainda não aconteceu nenhum acidente, né? Porque os motoristas mesmo estão tendo cuidado de ir devagar, porque já estão sabendo da situação, mas que seja resolvido o quanto antes. Outra situação, andei visitando o Abílio Machins, e vários moradores de lá também encontram aqui na sede. Recebi várias reclamações, viu o senhor presidente Zeca Rufino, que anda muito lá, do cemitério, cheio de matos, não tem ainda o muro, por sinal, eu e a tia Olinda já cobrando muito também, mudando aqui de localidade, na nossa localidade, né, Olinda? No cemitério da Arlais também, que lá encontra-se os nossos entes queridos. Mas falando aqui de Abílio Machins, o cemitério, muito mato, sem muro, a rua que dá acesso ao cemitério. Várias reclamações do morador daquele distrito, que está o Vigano, é um dos mais velhos, foi um dos primeiros distritos, se não for o primeiro, foi o segundo, da nossa cidade, a rua que dá acesso ao cemitério está também em lama total, sem zelo. A entrada do Abílio Machins, o asfalto de lá, Eduardo Chimenez, Genês Mororó, que também anda lá, o asfalto de lá está igual o asfalto que liga a barrinha à hidrolândia. Horrível, horrível. Sei que o senhor prefeito tem força com o senhor deputado, quando ele conseguiu o asfalto, ele lembra também do Abílio Machins, para que seja feito aquele pedaço da entrada do Abílio Machins ao distrito e às ruas. Vários moradores me pedindo para que eu falasse aqui na rádio, que a rua está suja, com muito mato. Ele falou que a pior rua, principalmente, era a rua que ligava ao cemitério. Estou aqui pedindo, não é o vereador Nonato Filho que está pedindo. Quando eu cheguei, até perguntei ao Jardel, se, Jardel, está acontecendo isso? Nonato, está. O Jardel é um cara imparcial, que trabalha com a verdade, mas eu estou aqui cobrando pedido dos moradores daquele distrito. Outra situação, eu fui almoçar ali no Cantinho Verde, e hoje eu parei o carro perto do seu Adão. Tem um banquinho lá em frente do Cidadão, eu vi o Renesse. Um banquinho que eu, quando eu era mais jovem, porque eu sou jovem ainda, cansei de ficar ali com o Ressandro, com a Avenida, com os amigos, o banquinho está totalmente quebrado, totalmente quebrado. Está um pau para o lado, um pau para o outro, quebrado, um sinal mesmo de abandono. Eu me lembro muito bem que a questão dessas praças, desses calçadões que tem no meio das duas vias, eu me lembro muito bem, voltando aqui ao assunto, que na época da ex-prefeita Corrinha, as praças, os calçadões, era tudo bem cuidado. E eu estou sentindo, assim, essa falha na administração atual. Vi com o meu olho, olho vivo, hoje estava um banco lá que deu foi, eu bati com a foto. Deu, assim, um sinal mesmo de sujeira, de abandono. Pedi aqui, o líder do prefeito, Evaldo, que leve essa reivindicação para o órgão responsável. E, por último, falar e parabenizar o meu amigo Gleição, que foi vice-campeão, Gleição, mas fez bonito. Com certeza o Vitor estava lá jogando, né? O Vitor, que, por sinal, jogou muito bem. E parabenizar a Portuguesa, a Portuguesa que vem ressurgindo mais uma vez, a Portuguesa se destacando no nosso esporte fluência. Parabenizar o Denis, que está promovendo uma competição intermunicipal com vários equis. Boa noite a todos, muito obrigado. Fique com Deus. Fique com Deus.